Tonhali, os 50 anos a mil você foi a autora, agora você virou leitor, é isso? Não, os 50 anos a mil eu apenas fiz a investigação policial, porque levando em conta que o Lobão viveu histórias que não é qualquer um que vive, eu acho que ele precisou de alguém para investigar a papelada para mostrar que aquilo era verdade. Não é só leitor, é irmão, acho que o Lobão é a pessoa mais parecida comigo que eu conheço, acho que a primeira vez que eu fui na casa do Lobão, quando eu li a biblioteca dele, eu tomei assim, eu sei gelado, porque era a minha biblioteca, tudo igual, é impressionante, é uma dádiva encontrar alguém igual. Que momento é esse que o Brasil está vivendo? Não, eu acho que o momento é, o momento de bipolaridade, o momento de bipolaridade é, se você investiga, como é o meu caso, os ladrões do governo, não importa se são tucanos, Alston ou petistas, petroleiros ou mensaleiros, quando você escreve algo sobre o Aécio, você é petista, quando você escreve algo contra o PT, você é tucano. Eu não estou preocupado com isso, eu acho que o momento do Brasil é, você deixou de ter conceito de direita e esquerda, é outro conceito, é quem é honesto e quem é ladrão. Então, eu acho que as pessoas não enxergaram isso. Acabou a bipolaridade esquerda e direita, é, sou honesto e você é ladrão, ponto final, e eu, como é honesto, eu quero que você preste contas. Eu acho que é isso. E tem uma coisa assim, aquela frase do Milor, desconfio de todo idealista que louca com seu ideal, muitas pessoas que eu conheço que estão defendendo o governo do PT, eu digo esses famosos blogueiros sujos, ganham fortunas. Quem fez um levantamento disso foi o Fernando Rodrigues, da Folha Inédito, é muito dinheiro. Então, como é que eu, é aquela pergunta que os próprios, eu vou usar o marxismo para criticar esses caras que se dizem marxistas, mas não passam de grosso marxistas, né? Que é, cuibono, quem lucra com isso? O cara defende a Dilma e você vai ver quem lucra com isso, aí você vai ver quantos milhões ele ganha. Então, esse tipo de jogo não me interessa. É um momento de passar limpo e acabar com essa história de direita e esquerda. É honesto ou ladrão? O momento de mais audiência no programa Indiferente é uma não entrevista. Foi o Sérgio Moura aqui na livraria, no lançamento do teu livro. Cujo editor é o Paulo Tadeu. Bom, ele não falou, você sabe, ele não deu entrevista, mas é um momento que tem mais audiência, porque as pessoas estão procurando, acho que isso, uma referência. E o Sérgio Moura acabou virando referência no Brasil de ética, de busca dessa, de combate à corrupção. O que você acha que isso, o Brasil de fato, a maioria da população busca isso? Eu acho que, na verdade, é o seguinte, o juiz Sérgio Moura, eu acredito muito naquela figura do avatar Adishiva, que vem não é para destruir, é para desconstruir. O juiz Sérgio Moura é o avatar. Ele é o cara que está cumprindo a missão dele de uma maneira absolutamente correta, e ele não está fazendo outra coisa, além de aplicar a lei. Quer dizer, vou usar outra frase de um outro marxista, do Bertolt Brecht, que falava, triste do país que depende de heróis. Poxa vida, olha que lama nós chegamos. Um juiz, um juiz, girou o nosso maior herói, pelo simples fato dele ser honesto, cumprir, inteligente. Então, assim, o juiz Sérgio Moura tem na minha cabeça, que é muito simples, é aquele menino da parábola que falou, olha, o rei está nu. É um juiz que apontou uma coisa, e por que ele foi o único que teve coragem? Então, assim, é óbvio que as pessoas tendem a tornar o Moro um herói, como tornaram o Joaquim Barbosa, e como tornarão qualquer competente que cumpra a lei, porque a gente vive num país de bandido. Então, se aplaude quem cumpre a lei. Projetos impuros? Eu posso falar de um, que sai agora em janeiro, e tem, acho que, a ver com a própria figura do Lobão, que é assim, um senhorzinho, que era um engenheiro de som, e tinha gravado Elvis Presley e o Frank Sinatra, um dia foi procurar ele, uma pessoa chamada Jimi Hendrix, e falou, grava eu de graça, que eu vou estourar. Ele gravou, explodiu. O cara se chama Roy Cicala, o estúdio se chamava Redbird Planet. Aí o Roy Cicala gravou, depois disso, os 300 maiores istos da história da música, todos os álbuns solo do John Lennon, se casou com aquela Pantera Kate Jackson, aquela texana alta, separou, veio pro Brasil, aí há uns 12 anos, se tornou muito amigo meu, e eu demorei anos a convencê-lo a contar os bastidores, os 300 maiores istos da história da música. Ele contou tudo, tudo. Tudo, inclusive coisas incontáveis. Só que ele morreu agora em janeiro de 2014, e o livro tá pronto, vai se chamar The Magic Door, sai pela Saraiva Beivirá, em janeiro. E pro livro, deram entrevistas, não só a gente como a Yoko Ono, mas tipo, os maiores produtores do mundo. Por exemplo, o Bob Ezrin, que gravou The Wall do Pink Floyd, o Jimmy Iovine, que lançou aquele Snoop Dogg Dogg, e entre outras coisas. O ano retrasado vendeu o fone de ouvido que ele criou por 3 bilhões pra Apple. Esse cara, olha como o Roy era. O Roy tava gravando o último disco do Lennon, e aí apareceu lá o Bruce Springsteen, pedindo pro Roy mixar o disco dele, o Born To Run. Aí o Roy falou, eu não tenho tempo, eu vou passar por um office igual que tá começando aqui. Tinha 17 anos, o Jimmy Iovine. E hoje o Jimmy Iovine é só de um produto 3 bilhões. Então, os maiores caras hoje do mundo da música começaram por causa do Roy. Então, esse é um livro... O Lobão chegou até muito, apresentei eles dois, o Roy se calamixou a caixa do Lobão, e esse é o livro. Isso é agora em janeiro. Legal. Sucesso. Tchau. 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 Tchau.